Música Bem-vindos a Corunha Vai que legal? Eu estou por três horas e a gente tem que ficar lá na frente Três horas? É, porque o professor subiu, aí foi até as três Que horas são? Quinze para as três Ah, vai que legal? Oba, como a menina, SPQR O que? SPQR Não sei Senatos povos romanos É assim Então só para isso, em 65, 61 a.C. Júlio César desembarca aqui na Corunha Quem? Júlio César Júlio César O Imparador Romano? É Que a ponte foi construída, a torre foi construída no século I A colher dela aqui Para o farol dos romanos, né? A gente deve ter escada pra caralho Ah, não sei A gente vai subir até em cima A gente vai subir pra cima, né? A gente vai subir pra cima, né? A gente vai subir pra cima A gente vai subir pra cima Vai, vem de novo Desde 2008 Que a torre de Hércules está germinada com a estátua da liberdade Dois grandes símbolos que fundem o novo e o velho continente através do Atlântico E com o farol de Castelo del Morro em Havana, o mais antigo continente americano A torre de Hércules 57 metros, a estátua da liberdade Sabe aquele negócio lá no... Tá vendo aquele negócio? A mais alta do que a... A estátua da liberdade? É, porque ó... A torre de Hércules 57 A estátua da liberdade 46 metros E o farol de El Morro em Havana 25 metros Tá vendo aquele negócio lá no fundo lá, ó? Tipo a tromba lá, ó É uma que eu acho que os gregos usavam nos barcos deles Que se assopra do lado e vai... Ah, assim! Tá vendo, ó? É porque aqui virou um porto super importante, né? Pra... Pras navegações Porque era que ligava um... A... O Britain Pro... O Velho e o Novo Mundo, né? Que era um... Era um porto estratégico aqui Nós fiz aí esse... 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 Esse farol... Essa torre... Ser construída no século I Bonita, acho bonita assim Ali fala que tem... Tem uma escrita ali, né? Protegida em latim Em latim Que provavelmente é o nome da pessoa que construiu Construiu Porque até hoje ninguém sabe, tipo... Quem foi o... A pessoa que construiu Vários, né? Mas que... Desenhou... Cada um Mas aquele negócio... Deve ser mais Deve ser mais Deve ser mais Pode ir lá? Pode! Tem que passar por a pé aqui Lá, 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 lá... Ou aqui é um lugar bom pra ir tomar um riozinho, ó Ó Eeeeeee Tomar um rioz baixo Um barinho Ou então tomar uma estrela Estrela da Galicia Estrela da Galicia Estrela da Galicia Vamos tomar uma estrela da Galicia Ah, não sei o próximo que foi aqui Então, sabe de quem é o ponto? É um ponto mais? É o FIS Terra FIS Terra, ó É o ponto mais extremo É É o ponto mais extremo É É o ponto mais extremo Eu fui Nossa, se eu olhar no mapa Ainda tem a ponta de Portugal lá embaixo, né? Que seria o quê? Não, como é que é? Sagres? Eu fui... Ah, não, eu fui... Não, eu fui pro lado, mas... Que é Sagres? Não, esse cabo da roca Esse é o ponto mais extremo da Europa? Esse é o ponto mais extremo da Europa Vai, olha lá É lá em cima, né? É lá em cima, né? Uh... Olha aqui, ó O ponto mais ocidental do continente europeu Hum... Um ponto mais... Isso aqui também tá do lado, né? Ó, a gente pode... Ó, o que é aquilo ali? É uma boa coisa Quando a gente sair, a gente... É... Como é que chama aquela... Rosa dos Ventos, isso É? É aqui? É, até sei aqui Não, aqui... Aqui a entrada? Não sei Tá vendo? Aqui tá vendo... Escavação arqueológica A pedra que você leu nessa, hein? Não é essa, acho que foi. Lugar bem baixinho o teto, né? Fundação Romana, cimentos romanos, os rebaixos feitos na rocha experimentam reconstruir o atrasado primitivo do muro exterior, que é rodeado o núcleo da torre seca permitiu o acesso e isso confirma as deduções e córnicas. O negócio é tão baixinho aqui, ó. Nossa senhora. Tem que baixar a cabeça. Vou botar a cabeça em cima. O corte das pedras naquela época, como é que era? Nossa senhora era. Interessante, né? Eu acho que a cadeia já começa a subir. Monumento Romano. Torre de Hércules é o único faro romano conservado ainda que se usa para a sinalização marítima. e, portanto, constitui um testemunho do elaborado sistema de navegação de atividade e isso ajuda ao conhecimento da ruta do mar atlântico em Europa ocidental. A torre de Hércules foi restaurada no século XVIII, de modo exemplar, o caos permitiu proteger. Isso aqui é espanhol, né? Isso aqui é galego. Isso aqui é galego, né? É. Isso aqui é espanhol, né? Isso aqui é galego. É galego. Porque tem umas misturas aqui de meio de português. É galego. É. É galego. Estrada no século, de modo exemplar. Proteger, né? Proteger. É, proteger. É. A parte central da fábrica romana original em manter sua função, não função, função, transmitiva. Não é a mesma coisa de falar português, quase. É, por isso que eu falo que é muito inglês falando, mas fácil ainda de entender. Torre de Hércules constitui um testemunho sobre o uso dos fábricos da antiga idade da torre também. Não, também. Também. Unha. Unha que que era? Unha. É. Uma. É uma. É uma. Uma? Uma. Prova e continuidade da ruta atlântica, desde que foi organizada polos, ou pelos romanos, né? Durante a grande parte da idade média e longa época moderna contemporânea. Legal. Uma ruta que foi elaborada no século um, ainda se usada pela navegação. Hoje ainda, é. Que é a única. É a única, sim. Para o romano. Para o romano. Que ainda se usa para ser usada na margem. Mantenha a distância. Acho que aqui começa o sofrimento, né? Oi? Acho que aqui começa o sofrimento, né? Aqui começa o sofrimento, né? Cai antes? Quero ver os seus batatinhas. Quer ir lá primeiro? Não, eu vou. Eu puxo o sofrimento na frente. Assim. Assim. Não sei se não é? Vou encerlar o sofrimento na frente. Ok. Óh. Disse. US é tipo ela. Aqui é a parte boa Aqui é a parte boa Você gosta, né? Você quer ser toda fitness? Isso aqui não é nada Não é nada Todo dia, né? Mentirosa Mentirosa Só pra você ir correndo Tá zoeira Isso aqui deve ser legal Olha que legal É a rosa dos ventos aqui lá, né? É a rosa dos ventos, é Muito interessante Muito interessante Muito interessante Ficose Obrigado Obrigado Se colocou a placa Porque alguém subiu Toma a liscada Agora a próxima sessão São três, descontar um 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 288. Acho que essa aqui é a sala mais alta. Eita. Aqui deve ficar fechado, né? Porque esse aqui é legal, não sei, se tiver alguma pretinha, hein? Vai subir. Hum. Vamos subir mais uma. Qual que é a mão? Olha aqui, aí tem uma foto. Vou jogar as moedas tudo aqui, olha lá. Quer foto aí? Vamos subir mais. Vai. Aqui é tudo pequenininho. Tem que subir lá na cúpula do Vaticano. Tem hora que a escada vai ficando estreita, estreita, estreita. Já subiu lá? Já, já. Que ela vai ficando torta, com nada. Eu tava pensando, como deve ser massa correr aqui, olha. Que vista. Vê isso aí. Pra que ir pra academia, pra correr em esteira, se tem uma vista dessa? É. E o ar do mar é bom, né? Tipo assim, a brisa do mar. É bom. É saudável, né? É para os pulmões e tudo. O... como é que fala? O... sal, né? Hum. Cura em tudo. É para as vias respiratórias. Cura em tudo. 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 Vamos morar aqui então. Fase final. Fase final. Fase final. Você acha que já? Acho que foi mais nova. Ah é a cúpula aí, ó. Já estamos fazendo tudo? É. Vamos lá, gente. É que a gente vai parar. Ah não, tem mais Essa aqui é mais estreita E é espiral também É mais estreita e espiral Sim, está subindo Não está subindo Sim, sim, está subindo Para não subir, senão não cabem Obrigada Que viste? Sim Aqui ainda teria mais um aqui para subir Cidade da Coronha aí na frente A praia lá que massa Que lugar bonito E aí Tudo que sofre tem que descer, né? Tudo que entra sai, mas na descida todo santo ajuda, né? Não é assim? Tem um cheiro de limpa as pedras? Nem vi, né? Não é assim, né? Não é assim, né? Não é assim, né? Não é assim, né? Muito bem, muito bem, e muito feliz. E que minha família quer conhecer. Bem, é uma esposa na frente. Será? Aqui é o fosa. Aqui é o saco. Aqui é o fosa. Aqui é o fosa. Mais uma esposa. É, sim. Mas, por exemplo, a você pode ter o primeiro lugar. Por isso o que você pode ter o primeiro lugar, não é? Para a gente, tem o segundo lugar. Olha aqui na frente. Olha. Aqui é o segundo lugar. A gente pode procurar um lugar de mariscos aqui, se a gente põe a praia, né? Será que o negócio agora já dá as rotas marítimas, né? É. A Itália. Rotas marítimas do Império Romano. Macedônia, Ásia. 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 Aqui toda Itália, Periência Ibérica, Sul, Guia, Margemânia. A gente estava lá em Londres. É. Germânia. Eu acho que é ele, né? É não. A gente garanto que não. Não. Nunca foi. Na época eles não tinham espingarda. Isso é espingarda? Não, as tátuas dos imperadores romanos é sempre quase o mesmo modo. Então eu falei, ou com a mão assim, ou com a saudação romana. O que você tem, ou com a saudade, ou com a saudade, a saúde e a saúde. Eu vou lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL